O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Lua calorosa, salvo de palmas, a palavra de Deus Louvor e honra a vós, Senhor Jesus Senhor Jesus Meus irmãos e minhas irmãs, devotos, romeiros do Pai Eterno, todos vocês aqui presentes na Casa do Pai e também você que nos acompanha pela Rede Vida, pela Vox Patris 95,5 FM, a rádio do Pai Eterno. Hoje a palavra de Deus é uma palavra de reforço para a nossa vida. Deus se preocupa conosco. Ele sempre acompanhou e acompanha os nossos passos. O Senhor sempre desejou que nós caminhássemos pelo caminho certo, reto. E por isso, desde tempos antigos, enviou sobre seu povo homens ungidos, preparados, homens instruídos no próprio coração do Senhor para orientar o povo dEle. Profetas, reis, sacerdotes, homens que falavam em nome de Deus e diziam ao povo aquilo que estava certo, abençoando este povo. Diziam também ao povo aquilo que estava errado, corrigindo-o para que não errasse novamente. Foram muitas as vezes que o povo não ouviu os profetas de Deus. Foram muitas as vezes que as pessoas endureceram o coração e não quiseram ouvir os homens que o Senhor enviou para eles e por isso sofreu o povo de Deus. Por isso padeceu o povo do Senhor. E nós vemos hoje no livro das crônicas, na primeira leitura, um desses momentos, um dos momentos mais tristes para o povo judeu. Quando eles foram deportados para a Babilônia. E a palavra de Deus vai dizer nas crônicas que eles não ouviram os profetas do Senhor, os enviados de Deus e por isso estavam sofrendo como sofriam. Não ouviram as palavras do Senhor. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, arrancou todos aqueles que ele pôde arrancar além dos que ele matou e os deportou para a Babilônia. O interesse daquele imperador, daquele rei era destruir não somente a vida daquelas pessoas mas muito mais que isso, a alma daquele povo. Queria arrancá-los da própria cultura, do próprio viver, do próprio habitat para destruir a cultura daquele povo destruir a alma, a vida maior daquela nação. Porque eles foram desobedientes, perderam a guerra não usaram de sabedoria não escutando os profetas de Deus e por isso perderam sofreram foram muitos os salmos os hinos, os cantos de lamentação que o povo proclamou, cantou entoou nesse tempo de exílio e de condenação por causa da guerra quando nós ouvimos a Deus nós não padecemos e se padecemos sabemos padecer sobrevivemos aos padecimentos as dificuldades as torturas da vida se o nosso coração se abre nós somos felizes e aprendemos a viver as dificuldades da vida passamos por elas com o Senhor ao nosso lado mas quando nós rejeitamos a Deus rejeitamos a sua palavra quando nós optamos por nos distanciar do Senhor então nós mesmos procuramos a nossa condenação nós mesmos procuramos o caos em nossa vida nós mesmos permitimos que Deus se afaste de nós e até pedimos em outro modo sem palavras talvez mais com a nossa vida que Ele se afaste de nós assim fez o povo e por isso sofreu por isso padeceu somente depois muito depois quando Ciro o rei da Pérsia venceu Nabucodonosor é que Ele então um homem temente a Deus iluminado por Deus fez com que o povo voltasse para a sua terra permitiu que eles retornassem a sua pátria e ainda construiu o templo para eles quanta diferença depois de muito sofrimento depois de muita purificação então o povo voltou a ter felicidade começou de novo começou do zero começou a se refazer como nação de Deus na palavra de Deus existe aquela frase diante de ti ponho a vida e ponho a morte mas tens que saber escolher se escolhes matar morrerás se deixas viver viverás nós somos livres para optar pelos caminhos de Deus ou do inimigo nós somos livres para escolher o bem e o mal em nossa vida para viver na justiça e na felicidade ou viver nas trevas na escuridão mas uma coisa a palavra hoje deixa muito muito clara e quer infundir em nosso coração sem Deus nós nada podemos quem somos nós sem o divino pai eterno quem é você sem Deus nenhuma criatura neste mundo pode subsistir com felicidade luz prosperidade sem a presença sem a benção sem a graça do divino pai eterno nós devemos reconhecer isso em nossa vida quem sou eu sem meu Deus nada e mesmo que aparentemente eu viva uma vida boa próspera iluminada entre aspas vou gradativamente me deparar com o meu fracasso com a infelicidade em minha vida com a tristeza no meu coração com o fracasso total em meus passos e projetos porque sem Deus eu nada sou nada posso nada é possível em minha vida humana porque eu fui formado por Deus eu tenho o sopro da vida concedido pelo meu Deus e se eu não reconheço essa minha submissão essa minha pequenez se eu não reconheço que eu sou criatura então eu quero me tornar criador eu ignoro o meu criador e aí que nós estamos enganados é aí que a vida nos mostra a verdade eu vivo é pela graça de Deus se eu vivo é pelo amor do meu Deus deste Deus que me amou infinitamente ao ponto de me enviar seu próprio filho Jesus para que eu seja salvo por meio dele deste Deus que me quer tão bem que foi capaz de derramar o próprio sangue para purificar os meus pecados deste Deus deste Deus que me quer como filho e não simplesmente como uma criatura que anda por esta terra deste Deus que me salvou e me redimiu pelo seu amor pela sua misericórdia deste Deus que não quer me condenar mas quer me salvar é o que diz o Santo Evangelho mas deste Deus também que me deixa livre para optar se eu quero ou não aceitar esta salvação esta vida eterna esta alegria de viver ao seu lado Jesus vai dizer quem acreditar no filho do homem vai viver eternamente mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome e no poder do filho unigênito de Deus diante de ti ponham a vida e ponham a morte meus irmãos por mais que nós achemos que alguém possa sabendo desta verdade que alguém possa num momento ou noutro se converter sempre nós devemos ter clareza de que muitos são os que conscientemente rejeitam a Deus parece estranho isso como pode alguém sabendo que a sua salvação depende do seu crer no Senhor sabendo que a sua felicidade depende disso mas existem pessoas assim que claramente optam por viver nas trevas que claramente escolhem o caminho do mal o caminho do pecado e da morte esse fenômeno não podemos explicar como uma pessoa pode de sã consciência rejeitar a Deus e nós vemos tantas pessoas tendo acesso a palavra de Deus sabendo das verdades de Deus conhecendo os valores de Deus e assim mesmo dizem não com a própria vida tantas vezes rejeitam o coração de Deus o coração amoroso do Pai eterno o mundo de hoje carece desta consciência e também de crescer nos valores da fé hoje as pessoas têm vivido muito para si mesmas como se o céu fosse na terra como se nossa felicidade estivesse única e exclusivamente neste mundo pessoas que muitas vezes procuram a Deus é para obter favores para si mesmas quantas vezes eu já vi irmãos separados pregando e falando que se você quiser ser rico basta você fazer esta campanha fazer aquele aquela promessa na sua vida se você quiser ser uma pessoa feliz você tem que pagar tanto pouco se vê de evangelização nesse tipo de proposta pouco se vê do coração de Deus dos verdadeiros valores de Deus que quer de nós muito mais do que ofertas e holocaustos quer um coração decidido quer um coração convertido quer um coração voltado para o seu coração o Senhor é desejoso dessa sintonia conosco o Senhor quer você junto dele sempre por isso nunca teste a Deus nunca desafie o seu Senhor se você já teve essa tentação na sua vida não se preocupe não continue tendo não continue tendo nunca diga se o Senhor é Deus mesmo cura minha filha cura o meu marido me faz ganhar na loteria se o Senhor é Deus mesmo eu quero ter aquela casa aquele apartamento eu quero ter aquela fazenda se o Senhor é Deus mesmo eu quero conseguir enfrentar os meus inimigos eu quero que eles caiam por terra diante de mim este não é o Deus cristão e que nós vemos sendo pregado em muitos púlpitos Brasil afora Deus é um Deus de bondade que nos ama como filhos no filho seu Jesus Cristo e este Deus quer que o nosso coração se volte para ele e que nós caminhemos neste mundo com um pensamento puro santo que nós vivamos neste mundo dependentes somente da sua graça do seu amor da sua bondade e misericórdia que nós não sejamos neste mundo pessoas gananciosas que nós não tenhamos em nossos sentimentos nada parecido com raiva rancor ódio que nós não guardemos nenhum ressentimento no coração mas sejamos bons piedosos simples e ao mesmo tempo sejamos homens mulheres corajosos corajosas para enfrentar o mal deste mundo sabendo que somente com Deus nós saímos vencedores nas batalhas desta vida que ninguém se baste a si mesmo que ninguém se ache mais do que é de fato mas crendo em Deus lembre-se de que vivemos pela nossa fé e pela sua graça é na graça de Deus que nós vamos sendo conduzidos levados às vezes até empurrados quando precisamos mas é na graça de Deus que nós vivemos vamos hoje nesta santa liturgia rogar e suplicar ao Pai eterno que nós sejamos verdadeiramente fiéis ao seu amor e nós digamos sempre sim a sua palavra e assim sejamos felizes alcancemos o que de fato necessitamos para bem viver e nós não soframos e nós não nos sintamos rejeitados mas sintamos sempre o consolo de Deus do seu Espírito Santo em nossa vida em qualquer situação em todos os momentos e assim o sirvamos em espírito e verdade só assim seremos vitoriosos felizes só assim cumpriremos a nossa missão neste mundo como criaturas como servos como filhos amados do divino Pai eterno e nossa mãe santíssima Maria mãe do belo amor e São José seu esposo castíssimo cuja celebração amanhã acontecerá na igreja de todo o mundo possam ser nossas inspirações pessoas que se voltaram para o Senhor de tal modo a cumprir plenamente em suas vidas a vontade do Pai eterno Maria Santíssima e São José rogai por nós mor ten o 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 as